Gente, muita gente, e aos poucos azuis do centro de Caruaru foram sendo tomadas por foliões responsáveis pela volta do que hoje já é uma das maiores prévias carnavalescas do estado. E quem foi fundamental para a retomada da festa de Momo na capital do forró foi o Bloco da Sucata, que na verdade, desde a fundação, nunca parou. Mas na última década, voltou a ganhar força total. Já são 74 anos de história contém na tradição na rua João Condé. E os foliões continuam a vim prestigiar todos os anos. Júlia Mariana e Matheus Carvalho ficaram surpresos com a dimensão da prévia. Mesmo sendo de Caruaru, Júlia nunca tinha participado da Sucata e aproveitou para trazer o namorado recifense para juntos conhecerem a festa. Isso, primeira vez, detalhe, eu sou daqui e nunca tinha vindo. Eu tinha da Berlinda, né? Foi o principal motivo para eu ter vindo. É muito massa, tipo, é a primeira vez que eu dormi para cá. Eu não sabia que o Caruaru tinha uma parada tão voltada para o carnaval nessa época. Então, tipo, está sendo muito massa e está dando um gostinho de, tipo, pô, vai começar o de Recife e a gente vai, então vai ser muito massa. E para dar conta de tanta energia e expectativa, as atrações do palco Pedro Sucata tiveram que se garantir. A bandolindense Academia da Berlinda abriu a programação. Em seguida, subiu ao palco o cararuense Benil. A cidade vai tremer e a galera vai suar E ele não esteve só. Benil contou com grandes convidados. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa No dia que a poesia se arrebenta É que a sucata toda vai gritar É quando vem e sacode a camineira A cança toda é vermelha O bolho se apaguei procurando Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe meu braço Na sequência, teve a animação de Natália Calazanes E encerrando a tarde de shows Foi possível conferir a apresentação do projeto Alceu Dispor Que traz releituras de músicas de Alceu Valença E tem à frente o cantor Erisson Porto E para quem ficou em casa A Rádio Cidade mais uma vez garantiu a super cobertura Foram quase quatro horas de transmissão ao vivo Para que o folião home office Não perdesse nenhum detalhe da festa E por onde passa a racha multidões Uma prova é que a rua João Condé já está cheia Porque muita gente veio conferir Essa apresentação Renata Torres, Mário Flávio e Ousado Levaram muita animação Em mais um Tem Folia na Cidade Diversão e alegria deram o tom De mais um pré-carnaval multicultural de Caruaru Traga todo mundo Chama o povo de casa As amigas mais loucas Chama a rapaziada Todo mundo na rua De cabeça virada Roupa colorida Toma uma batalha